Imaginem a audácia de uma pessoa que cometeu um crime e ainda assim acha que está certa a ponto de tentar fugir da cadeia. Isso é bastante frequente e por vezes acaba que a tentativa é bem sucedida, como o caso da escapada de Alcatraz. No entanto, outras vezes isso não pode dar muito certo como o que aconteceu nessa imagem aqui. Você tá querendo saber a história, né? Mas olha, vocês vão ficar surpresos com a quantidade de criminosos que enfiam os pés pelas mãos tentando escapar. Mas antes, já deixa aquele seu like aqui embaixo. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, manda aquele comentário assim ó, batata frita aqui, porque batata frita é sensacional que nem os vídeos aqui do canal, né? Rimou até, com certeza. E vem comigo, porque hoje eu vou mostrar pra vocês as sete pessoas que se deram mal tentando fugir da polícia. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Deixando tudo pra trás Foi na cidade de Manaus que no fim de 2020 houve a primeira fuga mal sucedida na nossa lista de hoje. A polícia estava passando por uma rua na zona sul da cidade quando viu uma movimentação suspeita. Como é que... o... 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 o giroclé flexos? O negócio lá de sensor de... a polícia... a polícia sabe... sabe do negócio, né? Bom, ao fazer a abordagem, o grupo se dispersou correndo pelas vias da cidade e um dos homens foi perseguido pelos policiais. Até aqui, a história parece ser de uma perseguição normal que acontece todos os dias, né? O rumo dela começou a mudar quando o suspeito jogou um objeto pra longe enquanto corria. De início, os policiais não sabiam o que era e continuaram a caçada ali, né? Ah, eu vou atrás, tudo vai. Não sei o que eu falei agora, mas tudo bem. Bom, pegando o suspeito, não muito depois, foi então que descobriram que havia sido jogado uma arma de fogo, família. O suspeito simplesmente deixou tudo pra trás na expectativa de não ser pego, se fosse que ao menos não tivesse carregando nada que pudesse complicá-lo mais ainda. Porto ilegal de arma, a criança aceitaria mais algum tempo na sentença, né? Mas quem é que foi mal sucedido na parada, hein? Vou nem falar, deixa vocês responderem aí. Vamos pro próximo tópico, porque vocês vão ver mais coisa estranha, vai. Preso por grades Geralmente, quando alguém é preso, dizemos que essa pessoa irá apodrecer atrás das grades, ou estará atrás das grades. Existem muitas frases assim envolvendo esse termo de grades, estar preso. Mas no caso do sexto criminoso da nossa lista, podemos dizer que quem o prendeu foi exatamente uma grade de ferro. Parece confuso? Vem comigo que vocês vão entender. Um homem da cidade de Nova Hamburgo, localizada no Rio Grande do Sul, estava tentando furtar uma caminhonete. O dono do carro se encontrava no trabalho, o que fez com que o criminoso achasse que era a hora perfeita pra cometer aquele roubo. O que ele não contava é que a polícia iria passar naquele instante na rua, e olha, fez com que o homem fosse pego ali, ó. Quer dizer, pelo menos fugisse, né? Como o diabo foge da cruz. Nessa tentativa de deixar os policiais pra trás, o criminoso pulou uma grade, mas sem as habilidades decentes pra fazer um parkour, ele acabou prendendo a perna no ferro. Olha só isso daí. E família, foi de uma forma inexplicável, né? Ninguém conseguia tirar ele dali, e os bombeiros tiveram de ser chamados pra retirá-lo das grades. O criminoso se deu tão mal ao tentar fugir da polícia, que até teve de ser levado ao hospital antes de seguir pra delegacia, já que teve algumas lesões ali durante essa prisão pra lá de curiosa, né? Fugas de carro não são assim tão incomuns, mas por vezes surpreendem a gente com seu desfecho curioso. O fato que eu irei narrar pra vocês agora aconteceu em Boa Esperança do Sul, este que é o município do estado de São Paulo. Um homem estava dirigindo normalmente pelas ruas da cidade, até que recebeu uma ordem de parada da polícia local. Ao invés de obedecer a lei, né? Falando assim, ah, beleza, eu vou parar aqui. Bom, claro que ele não fez isso, né? Ele acelerou o carro na esperança de não ter que pagar pelos seus pecados. A perseguição de carro durou cerca de 20 minutos. Segundo jornais locais, nesse tempo, o fugitivo dirigiu pelas ruas, calçadas, parques, todo local que podia passar no local ali de Boa Esperança do Sul, né? Colocando não só em risco a sua vida, como a de várias pessoas da cidade. Alguns desses cidadãos até chegaram a filmar a perseguição, que teve um final muito furioso. O homem foi cercado por carros, e mesmo havendo uma barreira à sua frente, ele acelerou o máximo que podia, batendo assim os veículos da polícia. No processo, ele conseguiu ferir um agente de segurança, e ao ver a aproximação de outros policiais, ele ainda tentou resistir, lutando contra os mesmos. Parece uma parada de filme, né? No fim, tudo não passou de uma tentativa em vão, e ainda causou um belo de um estrago, né? Com certeza deu mais ruim pra ele. Entalado no buraco Quem já ficou com a mão presa em algum lugar, sabe muito bem que é um desespero de achar que nunca vai sair dali, né? Nunca vai... Meu Deus, eu vou ficar preso pra sempre. Você começa a ficar com falta de ar até, né? Um desespero lascado, meus queridos. Mas no fim, sempre vem aquela sensação de que você vai ter de arrancar o braço fora se quiser viver. Bom, não sei exatamente o que aconteceu com esse homem que vocês estão vendo aí, mas eu estarei desesperado com essa situação, viu? O fato ocorreu na prisão da cidade de Ceres, em Goiás. Espero ter pronunciado Ceres corretamente, mas tudo bem, tá? Em uma cela com quatro detentos, eles planejaram uma fuga abrindo um buraco na parede com um cano de ferro, viu? O cano pertenceu ao chuveiro, eles pegaram o cano e falaram assim, Beleza, temos aqui a nossa pica. A galera da floresta não faz castelo com um negocinho assim, um bastãozinho? Se a gente tiver com um de ferro, a gente faz coisa melhor ainda, né? Um dos homens passou na frente e então o criminoso que ficou entalado tentou passar, meus queridos. Claramente a fuga foi mal sucedida. Isso porque o grande porte do homem fez com que ele não passasse pra fora e nem também voltasse pra dentro. O que atrapalhou os outros dois detentos que iam sair a linda do lugar... Se é eu na situação, tem cabimento, né? Porque eu olho um buraco daquele e falo assim, meu amigo, eu não passo, né? Vou deixar sincero aqui. Os bombeiros tiveram que ser chamados pro resgate, sendo forçados a usar diversas ferramentas pra abrir mais a parede e tirar o homem grandão ali do buraco, né? Ao sair, eles viram que haviam diversos machucados no corpo, devido ao fato de ele tentar se arrastar indo, voltando e não ia pra lugar nenhum. E bom, eu sei apenas que a história termina como se fosse uma esquete ali feita pelos trapalhões, viu, meus queridos? Não deu certo, não. Não passou pela porta. Chegando ao top 3 da nossa lista, temos uma espécie de pupilo do criminoso anterior. A tentativa de fuga da polícia ocorreu em Goiás e ela aconteceu em 2012, sendo que 8 anos depois, um outro bandido também ficou conhecido mais por estar entalado do que pelos crimes que ele fez em si. Em Santa Catarina, mais especificamente na delegacia de Balneário Pissarras, um homem tentou escapar da polícia pela porta, não exatamente abrindo ela como uma pessoa faria, né? Mas tentando passar por uma espécie de janela que existia nela, uma aberturazinha ali. É claro que a fuga não deu certo, já que o homem era muito maior do que o espaço que ele tentou passar. E assim como em outros tópicos da nossa lista, os bombeiros tiveram que ser acionados, né, uns heróis desses caras, vamos falar, viu? Vai socorrer os gatinhos na árvore? Não sei, porque isso acontece em filme, eu acho. Mas que tira a galera presa em buraco, isso aí tira, viu? Primeiro foram usados os olhos pra tentar, claro, né, fazer a superfície escorregadia, mas só isso não foi o suficiente pra tirar o detento do buraco. Foi então necessário usar um equipamento que é usado pra tirar pessoas de ferragens, em acidentes e tudo mais. Olhando todos esses casos, eu me pergunto, eles sabem que se forem pegos fugindo, a cadeia será pior, né? Eu espero que sim, porque se fosse eu sabendo, eu nem tentaria, meus queridos. Um disfarce quase perfeito. Foi localizada na prisão conhecida popularmente como Bangu 3, na cidade maravilhosa, que o homem esteve muito perto de ganhar a liberdade, em uma fuga pra lá de inusitada. Só pra estar nessa lista no top 2, você já imagina que a parada é louca, né? O criminoso em questão bolou um disfarce bem no estilo dos filmes As Branquelas, colocando roupa de mulher, que era um das suas filhas, peruca e até uma máscara de tonalidade diferente da cor da sua pele. Isso ocorreu em um dia de visitas, é claro. E o criminoso iria sair pela porta da frente com uma escolta de sete mulheres. No entanto, o plano que parecia muito ousado e até inteligente pra caramba, acabou não tendo um final muito bom pro bandido. Isso porque os guardas perceberam a movimentação estranha ali naquela saída. Epa, que movimentação é essa, cara? Um grupo de muitas mulheres saindo juntas e, ao mesmo tempo, uma delas andava estranha e não parecia muito confortável, entendeu? O criminoso foi logo identificado e levado pra uma sala de inspeção, sendo em seguida forçado a retirar o disfarce, como vocês podem ver aí. Sinceramente, família, apesar de uma ideia muito louca, essa é que faz mais uso a uma tentativa decente de fuga, né? Digna até de um filme, por que não? Bandido Mala Sem Alça Pra finalizar o nosso vídeo de hoje, temos um único estrangeiro. Esse com nome e sobrenome, Juan Ramírez. O mexicano foi detido por posse de arma ilegal e possui uma sentença de 20 anos de prisão. Coisa aí de um quarto da estimativa de vida de uma pessoa, né? Creio que tenha sido por isso que ele tentou escapar da prisão muito tempo lá dentro. Ele falou assim, tem um plano aqui, ó. Em um dia de visita, ela levou uma mala e Juan se esgueirou pra dentro dela como se fosse um contorcionista de primeira. Ficou todo enrolado dentro da bolsa com rodinhas, esperando que tudo desse certo. No entanto, quem acabou entregando toda a fuga foi sua namorada, que não conseguiu segurar o nervosismo e nem possuía força o suficiente pra arrastar a mala com Juan lá dentro. Olha a situação, meus queridos. Pra não variar em nada, o presidiário foi novamente detido e ainda levou sua namorada junto pra cadeia. Não na mesma, mas vocês entenderam, né? O título desse tópico era Bandido Mala Sem Alça. Que tal atualizar para Namorada Mala Sem Alça? Faz mais sentido, né? Mas então, ex-família, esse vídeo vai ficando por aqui. Aqui você pode ver, ó, duas sugestões de vídeos pra você continuar acompanhando aqui o meu trabalho. Não esquece de deixar o seu like e amanhã tem mais, hein? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!